O que é que está torto aqui? Não estou entendendo. O que é que é o seu? Boianinho Desilu. O que é que está torto? Não estou entendendo. Fica de cá, fica de cá. Vamos lá. Fica de cá. Isso. Melhor. Boa. Sim. Gente, vai ficar aqui 5 pessoas só. Baianinho versus Denner de Bitinho. Esse rapaz aí que me tirou do torneio, gente. Está disputando agora com o Baianinho. Esse rapaz aí que me tirou do torneio, gente. Está disputando agora com o Baianinho. Aquele rapaz. Já fechou aquela? Para lá. Para lá, hein? Aquela ali é, pessoal. Já fechou? Beleza. Onde é o seu canal? Ronaldo Ribeiro Alcântico. Cadê o seu nome? Hã? Cadê o seu nome? Daí eu já escrevi. Ah, ainda sem entender. Você escreve lá. O que que eu faço? Ah. Nossa, perfeito. Nossa, espirrou o taco Baianinho, hein? Achei que era São José do Rio Preto. Achei que era São José do Rio Preto. E aí? Ah, minuto. Meu Deus daquele dia que fala. Bar do Reg, 7 campos. Diadema, cidade de Ulha, Diadema, São Paulo. Barassi, São Paulo. Baianinho, beleza, amigo? Beleza? Jamiro Luciano Essa já é a final, não Essa não é a final, não Isso aqui, quem ganhar, vai ficar Entre os cinco E... Beleza Júnior Gabriel, valeu Um abraço aí pro amigo Júnior Gabriel Manda um alô para Cristóvão de Nazário Goiás Então vai um alô aí pra Cristóvão de Nazário Goiás Que que é isso O que esse baianinho faz ao vivo Era brincadeira mexer com esse homem Essa é a bola quase O Maicon ainda tá no torneio O Ney entrou Não, ele perdeu Manda um abraço pra doutor Eusmar, Cláudia, Andréia, Cota Aécio de Tinga, Minas Gerais Então vai um alô aí Com o Luciano Gonçalves, né A doutora Eusmar, a Cláudia, Andréia, Cota E Aécio de Tinga Nossa, que bom 1x0 O Baianinho só vive com Sinuca Não sei Nada, nada Se você jogasse igual ele, Gustavo Guerra O que mais que você ia fazer? Conta pra mim Boa noite, Goianinho Aqui é do Pará Cidade de Portel Ligado nos Jogos de Sinuca Valeu, Adriana Gama Abraço pra você E todos de Portel Cidade Do Pará, né Felipe Furtado Boa noite, Goianinho O Baianinho ainda é o melhor no jogo de bolinho Parabéns pela transmissão Obrigado Então, gente O jogo tem que ir jogando Daqui um dia A gente pode falar isso Por enquanto não tem como falar Que um ganha um dia Outro ganha o outro E vai virando Uma bola de neve aí Vamos ver o que vai acontecer Nas próximas jogadas Adilson Pereira Manda um abraço pra mim Meu amigo Goianinho Desse luta Então vai um abraço aí Pra Adilson Pereira É um amigo lá de De Aparecida de Goiânia O Denner é forte A Milton Ribeiro Foi ele que me tirou do torneio Ele pegou roubada E ele jogou bem também Não posso tirar o mérito dele não Júlio Gabriel Manda um abraço pra Riacho dos Machos Minas Gerais Maicon melhor do bolinho Isso aí KKK Quem tá na final galera Ninguém tá na final ainda Tá longe da final Vão ficar 5 pessoas agora Goianinho Você sabe qual a porcentagem que os patrões pagam para o Mike Baianinho Eu não sei não Isso é combinado Isso é na hora Cada um tem sua porcentagem Uma noite Goianinho Manda um abraço Porque o Silas Peixoto Eu tinha um patrão que eu ganhava o dinheiro Ele me dava e era tudo Ele falava Não pode ficar com tudo Não quer nada Eu não queria era nada Será que era bom esse patrão? Essa foi boa Renato Rodrigo Ferraz Renato Rodrigo Ferraz Parabéns Goianinho Obrigado Um abraço Tudo bom Alô Goianinho Mande um salve pra Breves Pará Bar tá na área Sinuca na veia Então vai um salve aí pra galera lá de Breves no Pará Sinuca na veia Desativado Uau, uau, uau O que que é isso? Boa noite Sou de Bela Vista Pará Sou fã do Baianinho Arles Henrique Valeu Arles Henrique Um abraço pra você aí Todo pessoal de Bela Vista Pará Boianinho Você vai tá em Campinas semana que vem? Em Emerson Sandiani Não, não vou estar Fui contratado, gente Pra fazer um evento Lá em Chapecó, Santa Catarina Bem antes Falei com o Jack E não vou estar em Campinas Mas O próximo aí Quem sabe, né? Eu nem sabia que o Jack ia fazer torneio E o rapaz já tinha me contratado Então Vou ter que ir lá Aonde eu fui contratado Beleza, pessoal? Abraço aí Tudo de bom E Até Chapecó Daqui uns dias Estaremos lá Próximo final de semana Depois do torneio Vai ter jogos apostados Pode ser, Darcy Não sei Cristóvão mata colada Mas ele perde todas Eita Aí sim Vai jogar direitinho Não é bobo não Manda um salve pro Rio Grande do Norte Catiane Catiane Tavares Vai um salve aí Do Rio Grande do Norte A Catiane Tavares Se você ver O pilantra do Brintinho aí Manda ele Pagar o botijão de gás Que ele comprou fiado Coitado do Brintinho Brintinho é antigo Pra caramba Abraço aí Brintinho Safado Eu chamo ele de safado Mas ele é meu amigo Boianinho Como ficou o jogo Do Baianinho e Maico Tem que assistir Guilherme Rodrigues O jogo Tem que assistir Só assistir no jogo Lembro de você Jogando paraípa Jogava bem Renato Rodrigues Ferraz Aonde Renato Rodrigues Melhor canal Da sinuquinha Goianinho Alô pra Arial Paraíba Goianinho Você é o cara Valeu Obrigado Dominique Carmo Um abraço Muito bom Não deu sinuca não Boa noite Goianinho Manda um salve Capitão Ledo Paraná Sérgio Rain Sérgio Rain Um salve aí Pra Toledo No Paraná O Baianinho Tá batendo no gado Do Brintinho ainda Veio Silas Peixoto Nada E lá foi só aquela vez Meu Deus O que esse Baianinho Faz Mano uma luta O grupo Pesca E aventura Amapá O Baianão Com a equipe do grupo Pesca E aventura No Amapá É só nem quis falar nada Não que Deus o liga Matar a São Paulo Dessa Você sabe qual o valor do prêmio Do primeiro colocado No torneio de bálsamo Eu não sei O Maicon foi eliminado O Maicon foi eliminado Do torneio Foi sim E aí Sou seu fã Gustavo Moreira Obrigado Maicon Máquina mortífera Baianinho Duro De matar Brintinho Choque Moneco Passacilo Gladiador Tripo X Pernambuquinho Lagoa Azul Eita E nasce louco Só no toquinho de bola Esse Goiamin Não é brincadeira não Cobradão Saldadão Cane Cobrinha O último dos Goicanos Vitor Terminador Do futuro Filipinho Harry Borker E aí Mônio Lagoa Lua Aqui Para Romeiro Juquei São Paulo Eita E sim José Mias Ascretudo Embraim Não apareceu Hoje Ainda não Muito legal Você interagir Com os inscritos Parabéns Oscar Olegário Obrigado Carmen Simão Boa noite Boa noite Boa noite Quem está na final Ou quem foi campeão Não tem ninguém na final E ninguém foi campeão ainda Vamos ver aqui Já é final não O Marco ainda está no torneio Mas Não O Marco saiu Elias Conceição Brota Brota Antônio Rocha Boa noite Boa noite Alô Goiini Tudo de bom meu irmão Uma semana abençoada Por Deus Para todos aí Valeu Obrigado Elias Conceição Brota Brota Quando está o jogo 1x1 É negra Esse gado do brinquinho É foda É Fala Atos Viana Brota Tchei Boa noite Goiini Aqui é Igor De Santa Maria E o Grande Sul Estamos assistindo aí Novamente Valeu Igor Lá de Santa Maria Assistindo Olha Beijos Espirrou o taco Ali o rapaz E pode custar a cara Essa espirrada Ricardo Benevides Valeu Seu canal é top Obrigado Lá que foi eliminado Foi sim Lá que foi eliminado Ok Brota É nóis Sou Márcio De Novo Horizonte Então vai um salve aí Para o Márcio Rosane De Novo Horizonte Boa noite Boa noite Goianinho Seu lindo Mariana Ribeiro E Ana Luísa Opa Valeu Obrigado Vocês também são lindas Não conheço não Mas só de me chamar de lindo Já virou linda também Obrigado Lucas Santos Boa noite Goianinho Boa noite Tudo tranquilo Antônio Rocha Mande um salve Para Ferraz De Paz com Celos Então vai um alô aí Para o pessoal Lá de Ferraz De Vasconcelos No canal do Julio Já vi algumas partidas suas É verdade Sempre tem algumas Brotas é nóis Opa Abraço aí O pessoal do Brotas Goianinho Presta mil reais Para o Cristóvão De Nazário Para ele beber pinga Amigo É sim Para beber pinga ainda Para o bebê Prestar pelo bebê pinga Bebo eu mesmo Boa noite a todos Alguém pode me falar O resultado do jogo Isso é nega Meu Deus Isso é nega O homem é bruxo O homem é bruxo Esse paraíba Boa noite a todos Alguém Já falei Brotas Você é o cara Valeu Parabéns pelo grande trabalho Levando a todos os cantos do Brasil Esse esporte maravilhoso Sou fã do Boaianinho Manda um abraço Para a galera de Breves Para a Ilha do Marajó Então vai um salve aí Para a galera De Breves Para a Ilha do Marajó Esse Boaianinho É muito forte Boaianinho Você vem o torneio de Cipó Na Bahia Em setembro Grande torneio Fala Tafarel Fala Tafarel Então Não sei se eu vou ainda não Vamos ver Em setembro Não vai nem pegar Vamos ver Boa Boa Tô bem A bola do meu país Aí Foi putado Boaianinho O placar desse jogo Essa é nega Mário Eduardo Baianinho hoje Tá impossível Verdade O único que ganha O único que ganha O único que ganha do Baianinho É o Itaís O Baianinho E o Vagnão O Palmeirense Só vocês ganham ver 1x0 o Baianinho É isso Se o Baianinho vencer A Macau O Granada O Arquistoso Vence É isso Esse Baianinho Joga muito Mas também tem sorte Joga mais que tem sorte Se ele tivesse sorte Do tanto que ele joga Aí ninguém ganhava dele Espeço O povo disse que ele joga muito Mas tem sorte Aí eu falei O Baianinho Eu falei Se ele tivesse sorte Do tanto que ele joga Aí não tinha pra ninguém Aí acabava tudo Aí Ele joga muito Show de bola Estou assistindo Desde Desde Paulo e Arca Quando vai ter evento Na ZL Na Zona Leste Quero ver o bruxo Baianinho Teve há pouco dia Você mora onde Eu moro em Brasília Baianinho Manda um abraço Para Daniel Teresina Piauí Fã Boa noite Goianinho Parabéns pelo seu trabalho Goianinho Perdeu para o Maicon Goianinho Um abraço Bar do Zezinho Bento Gonçalves Rio Grande do Sul Crislane Veloso Opa Um grande abraço Um forte abraço Para todos os meus amigos De Bento Gonçalves Rio Grande do Sul E para o bar do Zezinho Lá em Bento Gonçalves Do Rio Grande do Sul Isso aí Gente eu vou Eu vou encerrar a live Pera aí Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Obrigado Mas na hora Na hora que precisou ele fez O negócio é na hora que precisa Já vou desligar Aqui a pouco eu volto Para os próximos jogos do torneio Vamos dar like aí, vamos dar like Cadê o like? Olá pessoal, vamos acompanhar o seu equilíbrio E sai mais um chapéu agora Cadê o like pessoal? Vamos dar um like para me encerrar Vou encerrar, acho que tem que abrir mais live Vai ter o próximo sorteio agora E aí vai ter mais live Vai sair o sorteio ali O baianinho já pode ficar até no copo Até no copo o baianinho pode ficar O ricardinho pegou o chapéu O ricardinho já sai jogando Vamos lá Pode ser a rádio Volta o negócio